A revitalização de bacias hidrográficas ganha ainda mais importância com a crise hídrica que atinge o país. Para enfrentar esta realidade, recuperar as nascentes de rios brasileiros, foi lançado o programa Águas Brasileiras. Foram escolhidos 26 projetos de revitalização de rios, com a meta de reduzir, controlar e compensar os impactos ambientais em cerca de 300 municípios do país. Quatro deles já conseguiram patrocínio e juntos vão receber 6 milhões de reais. Entre as ações previstas estão implantação de sistemas agroflorestais e soluções sustentáveis de saneamento no meio rural. A Associação de Moradores de Brejo de Brásila, na Bahia, comemora a chegada de recursos para a revitalização de nascentes do Velho Chico. O principal fator desse projeto é o aumento da lâmina d'água e o aumento da cobertura vegetal dos mananciais do São Francisco. A ajuda virá de uma empresa de energia. Eu acredito que esse seja um dos melhores caminhos para uma economia mais inclusiva, regenerativa e o futuro da retomada econômica brasileira. Para o ministro Rogério Marinho, é mais um passo em direção à sustentabilidade e na busca pela solução hídrica do Brasil. Um tema prioritário para o país que voltou a sofrer com a falta de chuva. É o que melhora a média e o longo prazo, a qualidade de vida das pessoas. Então, investir na água é investir no Brasil, é investir na saúde, é investir no meio ambiente, é investir na sustentabilidade.